E aí, galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez, treinando um vídeo de eventinho 2 e dessa vez, só tendo um evento. Olha que bonito! Ah, mas quer dizer que é o evento de pesca. Adquira um item de pesca. Quando tiver isso, você pode adquirir um item de evento. A melhor caixa você pode, vai ser para dar um evento. Quando a caixa for aberta, você pode bater para ter o cabelo de cabeça. E quando aplicar aquela cabeça, aplicando com a mão esquerda, descarte com a mão direito. Entendeu? Quanto menos pedra você utilizar para completar o cabelo de cabeça, você recompensará ser melhor. A primeira coisa que a gente precisa é de uma varinha. Cadê o pescador aqui? Pescador, venda-me tua vara. Ah, eu tenho uma varetinha de pescar, mais dois. Show de bolas. Ah, vamos aqui no coleguinha da pesca. Pegar para o meu equipar, minha vara de pescar. Minha vara bonita, a vara, né? Comprida. Aí eu vou comprar o manual da pesca, obviamente. Aí eu vou comprar a minhoquinha aqui, comprar umas 10, 200, 200, 700, 700, 900 e mais outro manual da pesca. Ah, vamos lá. Vamos tentar pescar alguma coisa. Primeiro eu vou usar o meu manual de pesca para melhorar a parada e vamos usar aqui a minhoquinha. Vamos lá, hein? Agora é só esperar. Tá todo mundo pescou? Que bonito. Salmão, eita! Um, dois... Peguei! Uh, nice! Adquiri o caixa de pesca. Valeu. Consegui cinco caixas de pesca. Agora que depois você pega a caixa de pesca, você vem aqui no evento... Ah, isso é o que? Pesca. Eita! Puf! Você realmente quer usar a caixa de pesca? Quero. Ó, um desse aqui. Puf! Ok. Quero. Como é que faz para rodar isso aqui? Ele não roda, não? Pera aí. Acho que não. Acho que é só clique mesmo, né? Ok. Que é registrado? Sim. Você pode descartar ele se você usar o outro. Eita, puxa. Calma. Vai. Opa! Tamo nice. Show de bolinhas. Opa! Ok. Ainda não usei a parada. Tá de boa. Vamos pegar mais uma. Oh, da moral eu gostei disso aqui. Vamos lá. Vamos pescar mais. Vou deixar meu negocinho de pesca aqui no cantinho, porque a gente já vai completando ele na bolagem. Peguei o salmãozinho, nem abriu o salmão ainda. O bom é que quando você abre o salmão, os peixes, né? Você pode conseguir um marisco ou alguns outros itens. Então, além de você pescar a parada de boa... Opa! Puf! Uh! Solado! Vamos lá. Caixa de pesca. Pim! Pim! Quero usar. Ah, infelizmente vou ter que descartar, porque essa peça não presta. Opa! 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 Só precisa agora daqueles pequenininhos ali. Vai, vai, vai. Aí, nossa. Tem que só esperar agora. Aê! Nice! Ih, pegando mais umzinho ali. Oh, deixa eu botar minha isca no três. Que aí eu já ponho ela direto aqui. Já vai logo uma vez. Lembrando que quanto menos você fizer... Opa, isca de peixe. Um, dois, três... Uou! Quanto menos caixinha você usar pra poder fazer o negócio, você vai ganhar as paradas melhor. Lembrando que se você usar o itemzinho de pesca lá do... Cacete. Sim, né? Esse cara tá... não tem o que fazer. Quanto menos coisas dessas você usar, melhor pra você. O que você pode fazer é que você pegue uma caixa especial quando... Opa! Quando você consegue outro bacurião. Oh, podia ser o outro pontinho. Cacete. Só mais um vibe aí com a bolinha. Aê! Fechei. Você recebeu caixa de recompensa. Olha que bonito. Restante de número de utilização. Dois. Vamos lá. Um Lilton. Nice. Ah, entendi quanto menos. Opa! Recebi um 100k. Tá ótimo. Oh, na moral, esse eventinho é da hora, hein? Ah, o peixe escapou. Epa, espinha de peixe. Nice. Vou deixar guardadinho aqui. Por que aqui tá tudo branco? Porque isso aqui tá aberto, ó. Ahá! Vamos lá, vamos pescar mais um pouquinho. Que agora nós vamos fazer o evento, né? Conseguimos já fazer uma paradinha. Essa caixa de coisa aqui, ela serve bastante, né? Ela pode te dar várias coisas, como além do gold, né? 500k. 100k. 50k. Um ovo de macaco. Um pergaminho da paz. Eu tô lendo aqui que tem uma lista. Três pão perfurante. Três. Um salmão. Aí, peguei o salmão. Cinco bênçãos do dragão. Três brinquedos antigos. Um anel de XP. Um pergaminho da campanha do maramento. Um pergaminho da campanha do maramento. Uma medalha do herói. Um cavalo negro. Um feijão zen. Um tomo da trovoada. Cinco poções do neopardo. Uma poção faixa do acólito. Não sei o que. Poção verde. Caraca, pegamento dos ossos. Caraca, vem bastante coisa. Pesquei. Ih, pescou não. Mas, você pode comprar uma pesca ilustrada. Ela custa 3,800 de cash. Isso aí vai te dar o dobro de chance de pegar um peixe mais raro. E, você vai ganhar a caixa. Em vez de ganhar a caixa normal, você vai ganhar a caixa especial, que ela enche muito mais rápido, né? Pode vir uma coisinha a mais. Ah, caraca, nem risca de peixe eu tô pegando. Mas, aí você consegue... Conchegue. Você consegue encher a caixinha do evento bem mais rápido. Porque ela vem num negócio de 3, tá ligado? Então, tu consegue 1, 2, 3, 4. Com 4 jogadinhas pra fazer o Bacurau ler de coisa. Eu não vou abrir essas caixinhas ainda não. Depois eu abro quando eu tiver cheio. Que aí a gente vai só pescando ali e depois faz tudo de uma vez. Ah, e você quer usar? Quero. Aí vem uma peça. Aí você vem aqui. Opa, um quadradão. Ok. Uh, que legal. E agora? Isso aqui. Eu posso botar aqui. Show de bolinhas. E agora? Isso aqui. Isso aqui vem pra cá. Olha que doideira. E agora? Oh! Rapaz! Tu é doido. Olha como vencer. Eita. Descara tu, você vem aqui mais uma. Opa, quer usar? Quero. Igual não. Aí você vem, quer usar? Quero. Cacete de clã. Aí ó. Opa, agora vai. Eita, poxa. Eita. Caraca, vai ver 4 igual. Pelo amor de Deus, faz isso não. Na moral, aí ó. Pronto, agora eu preciso de 3 bolinhas. Agora eu tenho que pegar mais peixes essa caceta. Ah, vamos pescar aqui que aqui tem um monte de gente. Quanto mais gente tem, mais peixes os peixes vêm. Porque sabendo que quando você pega os peixes, os peixes estão perto dos outros. Os outros vão lá e os peixes ficam. Olha, tem tanta gente aqui. Vamos secar juntinhos. Porque as pessoas nos amam. E aí a gente consegue fazer uma parada maneira. Opa, a crucegrada está mordendo aqui. Lá vai pegar e pegou. Ah, mas uma merda. Oh, na moral, eu tava pegando 10 peixes ali. Cada isca vinha 10 peixes. E aí eu enchi meu negócio e agora não tá dando certo. Holy shit galera, sopra aí vai. Ó pontinho, ó pontinho. Droga. Ó pontinho, ó pontinho, ó pontinho. Ah, você tá de sacanagem as 3 iguais? É demais. Aí cacete junto. Aí eu tenho que só descartar. Aí um pontinho. Agora eu só preciso de mais duas. Só mais duas. Vamos lá. É agora. Ai meu Deus do céu. Bora peixinho, bora peixinho, bora peixinho. Vem chegando, vem. Opa, isca nem peixe. Conta um, conta dois. Apagou o negócio e pá. Aí ó. Oh, minha vara ainda tá melhorando. Clica. Ó pontinho, ó pontinho, ó pontinho. Aí cacete. Ó pontinho, ó pontinho, ó pontinho. Aí só mais um, só mais um, só mais um. Vem pontinho, vem pontinho. Pelo amor de Deus, hein pontinho. Não. Ai meu Deus, agora mais duas. Vai, 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 vai. Ai. Vai só um pontinho agora, vai. Já vai 20 já o negócio. Vou ganhar nada, vou ganhar uma caixinha assim de parabéns. Você pescou. Ai. Caraca, velho. Não consigo pegar uma merda da caixa. Vai, 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 vai. Agora a cruz é uma. Um, dois, pegou. Ai eu desisto. Eu preciso da ajuda da minha mulher, peraí. Ai ai ai, vou abrir uma caixinha agora, mulher. Um pontinho só. Quando você pesca, você ganha uma caixinha. Caixinha é tipo um negócio de tetris. Você tem que preencher um quadradinho. Só que quanto menos você fizer, mais vai ser sua recompensa. Só que eu já estou usando 25 caixas. Não vem a peça que eu quero para fechar esse negócio. Aeee, fechei. Com 27 jogadas. Olha que legal. Ganhei XP. Olha, ganhei XP com isso. Eu estou aqui no centro. É só começar, né? O evento. Uhum. Quando você clicar aí, vai dar começar. Aí vai abrir uma caixinha quadradinho ali do lado. Não sei se você está vendo. Reza a lenda que nesses rios, os peixes são mais gordos. Nossa, tem um bicho gigante aqui. Dois. Ê, eu vi. Tu casou foi com o homem. Não foi com o bicho desse gigante do lado não. Ai, cacete. Não vou botar essa peça não. Vou jogar lá. Opa, nossa. Essa aqui fica de boa. Essa dá. Nossa, se vier certinho agora é nice. Aí, cacete. Vamos aí. Agora eu preciso de dois quadradinhos. Meu Deus do céu. Só preciso de um agora, hein? Ô, cacete. Dois. Vai. Aí. É agora, hein? Será que consigo com menos de dez? Ah, nossa, veio. Ei, cacete. É. Ganhou uma caixa de recompensas com quatro usos. Olha que delícia. Já veio, mas eu não consigo pegar. O peixe acabou. Tá muito rápido. Esses peixes de hoje em dia eu não sei não. No meu tempo, não era assim não. Ai, agora. Ei, 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 eu consegui uma caixinha. Coloca tudo ali dentro ou vai tudo de novo? É, a caixinha, você joga ela naquela caixinha de baixo ali. Aí você clica. Aí vai vir uma peça. Aí você encaixa lá ali. Ué, tem uma ordem para encaixar? Não, você só tem que preencher tudo aí, com as peças que vem. Ai, complica, eu tinha que ter botado aquele no meio, aí ferra, eita, que da hora, tá muito da hora isso, não tem como girar igual Não, não tem Ah, droga, ferrou, ih, eu acho que eu vou conseguir, hein De primeira? Não, acho que dou Qualquer coisa que você pescar, você ganha a caixinha, então é bem de boa É, não vai rolar não Droga de joguinho Eu vou abrir a caixinha logo, tem três caixinhas, bora Ó, peguei o feijãozinho, nice Droga Esse povo tretando aqui atrás Não é? Vai assustar os peixes Essa bagunça aí Nossa caixinha Ai, vou precisar de dois negocinhos de novo Não, não, era só ter botado do outro lado, não acredita Não Ai, não sei que tipo de peixe está feijando Vem outro, por favor Por favor, por favor, por favor Não, droga Outro pontinho Não, eu quero um pontinho Não Não Pontinho, 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 pontinho Droga Ai, agora tem que pegar mais um Nossa, por umzinho está faltando um pontinho de novo Caraca, não tem um peixe que eu consigo pegar? Oh, acho que aqui não tem peixe bom mais não Vamos para o outro lado Também acho Vamos nos mudar Aqui, esses peixes daqui já acabaram Muita gente pescando Dizem que aqui tem muitos peixes, não é mesmo? Olha, tem um casal ali se pegando Olha Que bonito, hein? Que cena mais linda Então, era isso aqui que você está falando? Não, não, não Não quero nem olhar essa cena Ok, vamos aqui no pescador daqui Vou pescar aqui Aqui não tem ninguém Pronto Vou pescar em cima do meu cavalo Eu parece um sapo maluco Por que eu não posso pescar em cima do cavalo? Agora vamos pescar Pescar em casal, você ganha bônus Aê, um pontinho Um pontinho Fechou? Sucesso Sim, recebi outra caixa de recompensa Vamos lá, de novo, mais um Ah, eu não gosto desse Esse aqui me dá treta Eu vou descartar ele Ah, veio outro igual Vá se lascar Honestamente Esses primeiros acho que não vale a pena descartar Senão depois você vai descartar mais pra frente Quando está vazio, sabe E conta como usar o negócio também É isso que eu vi ali Já está contando como dois E aí, cacete Acabou no manual de peça Agora eu vou pegar mais dez É, por que você veio assim do meu? Se eu botei essa peça É que a minha minhoca estava mais fresca Ah, não O meu estava bugado Bugado, bugado Você não está falando desse caso A minha minhoca era Era De barro Aê, peguei Aê, vamos terminar isso aqui agora Opa, ainda melhorei a varinha Você realmente quer usar? Quero Que você tem que jogar fora Ah, e você descarta Vem outro igual Aham Foi o que aconteceu comigo Esse eu acho que vou botar aqui Aê, já peguei outra caixa Eu sei que eu vou me arrepender disso Mas tá bom Ah, eu sabia que eu ia me arrepender Eu sabia que eu ia me arrepender Não Por que eu fiz isso? Foi o pontinho que você botou? Foi Ah, você tá de sacanagem Velho Opa Mas dá muito ruim Opa Só um pontinho Só um pontinho agora Esperança Não Esperança Pontinho, pontinho, pontinho Aê Sucesso Uh, pergaminho de aprimoramento Gostei Itemzinho Nice Peguei o que depois? Palma da precisão Ok, tá ótimo Ainda tem outra caixa Eu tenho duas aqui também Só que eu não vou usar agora não Fazer o balanço final Agora eu sei que vai Caraca, veio 3 da igual Isso que eu usei uma Agora eu só preciso de pontinhos Ah, agora ferrou Agora vai lá pra 30 Tenho quase certeza Droga Arrisco ou não arrisco? Vai, ué Não, vou jogar fora Não, não vou Eu vou me arrepender Mas não Joguei fora Um quadrado Não Vem uma peça pior De novo Só tá vindo a mesma peça Então Vem as 5 Que eu abri 4 Vem da mesma Fica aí Vai, pronto Também não quero Isca de peixe vem? Ah, vai pra uma merda Isca de peixe Não sei que tipo de peixe Está na sua isca Aê, isca de peixe Agora vem pontinho Aí, carcete Mentaliza Agora vem pontinho Aê Mais dois agora Vem pontinho Ah, por que quando eu não preciso Só vem Ah, vem da mesma NÃO Mas fica faltando um E não vai vir Tenho quase certeza Aí, sabia Já foi pra 20 vezes Usando o negócio Esse local é muito ruim Ah, olha aqui Quanto urso tem aqui Por isso que não tem peixe Justo O urso come peixe, né? Eles comeram tudo Aonde? Onde? Está do seu lado Na verdade, passei de você agora Ele podia pular, né? Ia ser mó da hora Agora nós temos um urso para alimentar Olha o que ele faz Olha Que bonito Neném Eu quero um neném Ele é muito lindo Meu Deus Bringa Por que você não se escora aqui Agora vai Agora vai Agora vai Não vai Agora vem o quadrado, né? Agora que eu não tenho espaço Para o quadrado Vem o quadrado Claro Você precisou de um pontinho Por favor Caraca, eu preciso de dois quadrados agora Nossa, dois pontinhos Acho que eu não Acho que eu perdi toda a capacidade De pesca Pô, não abri minha caixinha, né? Ó, peguei um liutão E outro pergaminho de bom Do novo aprimoramento Show do rapido Aleluia Terminei um Vem Oi Agora eu estou sentindo, hein? Nas duas próximas caixas eu vou conseguir, mulher Ó, peguei um e não veio Ó, peguei um e não veio Holy shit Meu Deus Ah, meu Deus Ah, velho Não Dois pontinhos só, pô Nossa, cagou Agora já era Não veio Nenhum 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 essa caceta Tintura roxa de cabelo está preso Vem Ah, cê está de sacanagem Vega um pontinho Um pontinho só Pelo amor de Deus Caraca Não faz isso, não Engraçado Se você precisa do ponto Ele não vem Quando ele não vem Você precisa Não sei que tempo de peixe Você está fezgando Ok Ah, e agora vai Agora é o momento Não Ok, tudo bem Normal Ok Aê Fechou Sucesso Você recebeu uma caixa De recompensas Meu Deus do céu Não é possível Que agora vai mais rápido Meu Deus do céu O que está faltando agora, mulher? Dois pontinhos Agora ferrou Olha, já ganhou outra caixinha Já, meu Deus Agora rapidinho Vai para fechar bonito Eeeh, cacete Agora vai fechar bonito Eeeh, cacete Agora vai fechar bonito Vai, eeeh, cacete Agora já ferrou Já foi para onze, doze Eeeh Aê, opa Só mais um pontinho E vai Agora essa aqui Vai vir um pontinho de primeira Já que eu estou sentindo Que é de Deus Agora Pô, ainda bem Que eu estou conseguindo Pegar os peixes rápido, hein Não, ok Tudo bem Vem pontinho, vem pontinho Não, ok Tudo bem Vem pontinho, pontinho, pontinho Vai aí Cacete de clã Mais uma Tem duas chances Ah, vai para uma merda Vai, para o cacete De uma merda Aí, nem a risca de peixe Eu estou pegando mais Não Bom, galera Esse foi mais um vídeo De Metin 2 Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Não esquece de deixar seu like E comentar aqui embaixo Qual a parte você mais gostou Eu estou gostando bastante Desse evento De pesca Ele é bem viciante Ele é bem Te mantém ali Pescando toda hora Porque por causa Dessa cacete Desse evento Eu estou aqui Pescando já tem uma hora e meia Por causa desse pontinho Desgraçado Que eu não consigo pegar Já tem vinte e três jogadas Eu estou aqui Pesco Se você quiser criar a sua conta Também O link está aqui na descrição Me adiciona lá Eu estou no servidor Yami Esse personagem é meu no Yami Eu jogo com a Tami aqui Tem bastante coisinhas Para a gente fazer também Eu estou com dinheiros aqui Eu tenho que upar um pouquinho Tem que upar um pouco mais ela Que a gente conseguiu a armadura Mas ela não tem level para usar Então a gente tem que Ralar Para pegar cinco levels para ela Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui! Ah! Peixe do demônio!